Hoje vou te ensinar a fazer esse desenho do Majin Buu. Se você quer aprender a fazer esse desenho de maneira prática e rápida, seja bem-vindo ao Desenhista Geek, me empreste um pouco da sua força, com aquele like poderoso e se inscreva no canal acionando o sininho para não perder as próximas aulas. Antes de começarmos eu vou fazer um desafio, qual o nome do anime que o Majin Buu faz parte? Se você souber escreva aqui abaixo nos comentários. Se você gostar do meu trabalho e quiser me patrocinar com qualquer valor, vou deixar a chave Pix do canal aqui na descrição. Vamos lá! Recomendo que você assista a este vídeo primeiro e depois tente você mesmo fazer esse desenho. Primeiro vamos começar a construir o esboço, usando como base o desenho de figuras geométricas. Aqui no centro da folha eu vou desenhar um círculo, o círculo não precisa ser perfeito. Em seguida eu vou dividir o círculo no meio com uma linha reta na vertical. Aqui um pouco acima do meio do círculo eu vou traçar essa linha reta na horizontal. E um pouco abaixo do meio do círculo eu vou traçar essa outra linha horizontal. Neste espaço será onde irei desenhar os olhos dele. Entre essas duas linhas horizontais eu vou desenhar os olhos dele, mas antes eu vou dividir esse espaço, traçando duas linhas na vertical, para separar o espaço entre os olhos. A partir desse ponto eu vou puxar esse traço para cima na diagonal, e outro traço igual abaixo conectando as duas, preenchendo o desenho com um traço mais forte, sendo este o olho dele, que está assim, pois está fechado. Aqui embaixo eu vou fazer esses riscos de marca de expressão, e aqui acima eu vou fazer esses dois riscos também de marca de expressão, seguindo com essa linha na diagonal. Deste lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Como eu sempre falo nas minhas aulas o ideal é você fazer primeiro um traço mais leve no desenho, pois se você precisar apagar o desenho para corrigir ele não vai ficar manchado. Eu faço de primeiro um traço mais forte para ficar mais visível na videoaula. Aqui um pouco abaixo dos olhos eu vou desenhar a boca dele, primeiro eu vou traçar essa linha curvada, em seguida eu vou fazer as laterais, com essas linhas levemente arredondadas, finalizando aqui embaixo com essa outra linha curvada igual a de cima. Veja que o esboço inicial feito com as figuras geométricas nos ajuda a fazer um desenho mais simétrico. Agora eu vou desenhar o rosto dele, primeiro fazendo um traço mais leve. A partir desse ponto ao lado do olho eu vou puxar essa linha fazendo uma curva até aqui em cima, repetindo mesmo deste lado, eu vou conectar os dois lados aqui em cima. Deste ponto onde eu comecei a parte de cima eu vou fazer a bochecha dele, traçando essa linha bem arredondada ao lado da boca, fazendo mesmo deste lado, conectando as duas linhas com esse traço. Em seguida eu vou apagar todos os traços iniciais do esboço que eu não irei mais usar. Agora eu vou passar um traço mais forte, ajustando o desenho deixando mais simétrico. Veja que nas laterais do rosto e abaixo da boca eu deixei apagado, pois nas laterais eu vou desenhar as orelhas dele, e aqui embaixo é a divisão entre a cabeça e o corpo. Agora eu vou desenhar as orelhas dele, primeiro eu vou fazer um formato básico, para limitar o tamanho das orelhas eu vou fazer uma linha horizontal aqui acima dos olhos e outra aqui embaixo passando pela metade da boca. A partir desta linha acima do olho, eu vou traçar essa pequena linha reta, onde eu vou seguir com uma linha curvada para baixo até aqui no rosto próximo desta linha horizontal aqui de baixo. Eu sei que tem alguns pontos mais complexos que outros, por isso não se esqueça de que você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias para não perder nenhum detalhe. Com o auxílio de uma régua eu vou ajustar o desenho, deixando as orelhas com o tamanho proporcional. Aqui na bochecha dele abaixo dos olhos eu vou adicionar alguns riscos na diagonal de marca de expressão. Agora eu vou desenhar aquele rabo que ele tem na cabeça, aqui em cima no meio eu vou fazer uma linha curvada, onde de ambos os lados eu vou puxar uma linha levemente curvada para cima, inclinadas para a direita. Seguindo com duas linhas fazendo uma curva para baixo e na ponta eu vou fazer um leve formato oval. Por cima eu vou passar um traço mais forte, apagando parte do esboço que não irei usar. Ainda aqui na cabeça eu vou adicionar aqueles furos que ele tem de onde sai aquela fumaça quando ele está bravo. Primeiro eu vou fazer duas linhas curvadas de cada lado. E no meio destas linhas eu vou fazer os furos. Agora eu vou completar o desenho fazendo a parte de baixo do corpo. Eu vou fazer o seguinte, aqui na lateral eu vou fazer três triângulos de forma decrescente, o que eu vou usar para fazer as dobras da capa. Deste lado eu vou fazer o mesmo, a partir das pontas desses triângulos eu vou fazer esses riscos das dobras do tecido. Aqui no meio eu vou desenhar parte do nó da capa. Neste ponto o desenho já está quase pronto, contudo é necessário você sempre conferir cada detalhe antes de contornar o desenho a caneta. Aqui eu basicamente vou revisar o desenho ponto a ponto fazendo um contorno com um traço mais forte. Bom, mas a aula ainda não acabou, então se você chegou até aqui, certifique-se de esmagar o botão de curtir e inscreva-se no canal se ainda não o fez. Agora eu vou passar a primeira camada de contorno no desenho, lembrando que na descrição eu vou deixar a lista de materiais que utilizei. A partir desse ponto eu vou acelerar o vídeo para ele não ficar muito longo. Aqui basicamente eu vou redesenhar o personagem passando a caneta por todo o desenho finalizado. Tenha cuidado para não errar, prestando atenção traçando essas linhas o mais preciso possível, não precisa ter pressa, e lembre-se você pode pausar ou voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Agora que o desenho já está contornado, eu vou apagar toda a parte que está a lápis. Beleza, agora vamos continuar com o contorno, passando uma segunda camada de tinta. Para deixar a arte mais chamativa, eu vou fazer isso com a adição de linhas muito mais grossas, dando mais destaque ao desenho. É importante você fazer primeiro um contorno mais fino e depois mais grosso, pois se de primeira você fizer o contorno mais grosso, na hora de apagar os traços a lápis pode acontecer de o desenho ficar manchado, por conta de passar a borracha por cima de um volume maior de tinta, então siga o processo passo a passo. Este contorno mais grosso além de ser chamativo, é bom, pois caso você queira colorir o desenho, ele deixa as divisões muito mais ressaltadas, o que torna o processo de colorir mais fácil. Eu não sei em qual nível você está, mas lembre-se que quanto mais praticar melhor será o seu desempenho. Desenhar é um exercício muito bom para melhorar a sua concentração, te ajuda a relaxar e te torna uma pessoa mais criativa. Então fique firme e siga desenhando independente do resultado, a sua disciplina e constância vão te levar à excelência. E aí 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 E assim eu finalizo essa aula Espero que tenha te ajudado na sua jornada Vou finalizar o vídeo por aqui para não ficar muito longo Muito obrigado pela sua audiência e logo mais vou postar mais aulas como essa Por isso Não se esqueça de se inscrever no canal acionando o sininho Para não perder os próximos vídeos Veja também essa outra vídeo aula que postei no canal Até a próxima